Olá pessoal, beleza? Hoje estou aqui de novo na conta do servidor inglês Vou jogar um pouquinho nela de novo Mano, hoje eu vou de Isda e Mamute Nós já jogamos com essa combinação Vamos ver, pode funcionar bem Dependendo do mapa e do modo Enfim, vamos ver o que vai dar isso aí, brincadeira Vamos jogar um pouquinho Tô sem container pra abrir Deixa eu ver Olha só É, mas não vai dar mesmo assim Essa aqui falta uma missão pra fazer só E aqui eu tenho que usar 11 overdrives Só que eu só tenho essa missão aqui Que é muito ponto que eu preciso fazer Estamos com 39 containers semanais Vou juntar um montão pra gente abrir um vídeo aí, beleza? Vamos lá, vamos jogar assim Eu tô usando o drone Que quando você coloca uma mina O drone mantém ela viva, né? Gostei desse drone, maneirão Pra quem fica mais na defesa E vamos ver se eu consegui bem Se puder deixar um gostei e compartilhar o vídeo Muito obrigado No canal tem vídeo todos os dias Às 11 da manhã E também às 8 horas da noite Beleza, pessoal? Ative o sininho pra receber as notificações Ó, todo mundo de conta premium Bom Vamos ver Já vou deixando uma mina aqui Vamos lá Vou blindar Peraí, amigão Fique vivo Isso, garoto Deixa eu ajudar você Peraí, que eu sou meio pesado Eu vou sair colocando mina aí Opa, um especial Aí sim Toma aí que já fica mais uma mina ali, né? Toma aqui Aquele ponto ali, ó Vai nele? Ó, vai nele, ó Aí sim Droga vida Deixou uma mina na rampa Já pisaram na mina que eu deixei ali, ó Vamos só atrasar esse cara aqui mesmo Ele não é bobo, tá fugindo, né? Bobeiro não é não Beleza, não deu pra levar mais um ainda Nossa, tô em primeiro Olha só que legal Ainda espalhei algumas minas aí Em locais específicos Que uma hora ou outra aí O oponente vai passar por cima dela Com certeza Deixar mais uma aqui, talvez, ó Droga blindagem Deixa mais uma aqui Vamos lá, lança gelo Será que eu consigo te manter vivo? Tá no limite Vai lá, garoto Acelera Boa Se vira aí, falou Toma aqui Vem Você vai encarar mesmo? Aí escolheu errado Morreu Descendo pra segunda posição Mas tá bom Ainda também tem os primeiros Tá funcionando Tá funcionando Por enquanto tá de boa Vamos acelerar Pegar essa blindagem Vamos lá Já tem uma mina aqui Colocar uma nessa rampa aqui Já tinha uma aqui do oponente Mas não dá nada não Pera amigão Pera Pera rapaz Morreu É muito difícil matar um mamute É muita vida Carinha ele morreu Tomei um violento Sobe aí Tem mina aí Caiu na mina E morreu E morreu Boa Valeu aí, mano Toma uma vida aí Merece até que eu te dou vida aqui Vamos lá Boa, garoto Mais uma mina minha Espalhada, hein Daqui a pouco Eu vou começar a fazer Kill de mina aí Deve ter feito algum já, né Que eu não vi A mina que eu coloquei aqui Nessa rampa Já foi ativada Alguém já pisou aqui Vou jogar uma vidinha Deixa mais uma mina aqui Opa, especial Cadê meus aliados Que estão aqui Acho que compensa Vou morrer É Esperar um pouquinho Vamos jogar com o pessoal, né Ó, também segundo Fizemos uma boa quantidade De pontos 218 já Deixa eu blindar E aí, amigão Vai ficar atirando aí Até quando Tem que atirar mais Morreu Lança gelo Dá pra pegar o ponto aqui De boa Você voltou, mano Você não desiste, não Você não é brasileiro, não Eu sei Vai morrer Brincadeira Matou Tem que usar especial Só que eu não tô Ficando perto de nenhum aliado Deixa eu blindar Opa, caixa de ouro Caixa de ouro caindo aí Cadê Especialzinho Vou deixar um aqui Vou segurar vocês aqui Amigão Sei que estão indo pegar gold Tá bem ali Um amiguinho meu pegará Você vai encarar Morreu Um lugar especial aqui, mano Tô guardando esse especial Mó tempão Acabando já a batalha Vou morrer Peguei o ponto Morreu Não vou durar muito também, não Ganhar um XP aqui, né Beleza Segundo lugar ainda 310 pontos Funcionou, mano Nesse mapa aqui Funcionou Vamos acelerar Blindagem Tentar levar esse amigo aqui Boa O time tá na frente Mas eles estão com mais pontos Nesse momento Ou seja Eles podem virar fácil aqui Tem que deixar você ir, mano Eu tenho que pegar os pontos aqui, ó Tentar pelo menos Boa Garoto Mantive ser vivo aí O máximo que deu Bom Meu time tá pegando os dois pontos Vamos ver Tem que manter Ih, rapaz Pegaram os três pontos Olha o problema aí, ó O garoto Vamos pegar esse aqui Vamos pegar o outro Ainda dá Vai, tá bom Vai pra lá, então Temos que pegar os três Pra ganhar, eu acho Acho que esse aqui Vai ser difícil Toma aí Tinha que pegar aquele ali também, ó É Não deu Mas tá bom Finalzinho Virar o jogo Brincadeira Beleza Terceiro lugar Desci uma posição ainda Mas não foi muita diferença Eu ia ganhar quatro pontos também Valeu todo mundo Ganhei um prêmio aqui do Quarta posição Quarto nível, né Ok Aí ganhei pontos aqui No ponto de controle Vamos continuar Vamos jogar mais uma Funcionou, mano Funcionou Fomos bem Ficamente os primeiros Então nesse mapa aí Deu certo Agora, né Vamos ver Qual que vai ser o próximo aqui Tomara que seja Um pequenininho também Esse aqui Tem que defender Então A jogada melhor Que vai ser As minas, né Deixou uma mina aqui Já não tem potencial Contra as chamas, né Isso é bem ruim Legal que ninguém Do meu time Vem ajudar, né Tá nem aí não Deixa pra lá Enfim Já deixei uma mina ali Vou deixar outra aqui Nos locais Que o pessoal Passa, né A mina aí, mano Vai pegar? Morreu Balança gelo Acaba com eles Vou ter que ficar aqui No ponto assim Vamos ver se dá certo Não acho não Mas Do lado aí, ó Mata esse danado Boa Segurei um Vou morrer Vou deixar uma mina Aqui, ó Mano, eu morri Mas tô quase, né Caiu Legendário Salve aí, mano Ninguém Tem especial, não Foi mal, mano Igual que eu vi Que você tinha tomado Um dano bruto aí Vamos lá Vou blindar Deixo uma mina E deixa eu ficar No ponto lá Pois tivesse um especial Aqui, hein Seria top de linha Todo mundo no ponto Se aqueles chamas Vier aqui Nós vamos sofrer Parabéns aí, mano Falta 8k Pra upar Aí sim Segura Não Joguei vida Fiz o máximo que deu Fiz o máximo que deu aí Mesmo assim Conseguiu Brincadeira Caramba O time deles Perdeu um monte de jogador Ainda tão ganhando Aí não, hein Deixar uma mina aqui Pronto Vamos ficar aqui E aí, mano Morreu É nesse modo aqui Defendendo assim Funciona também Tá funcionando Termina até que bem Segurar esse amigo aqui Pronto Também primeiro Segura mais um aqui Quase que o especial carregado Nem sei o que tá acontecendo mais Pronto Toma aí Boa, time Agora sim Ó o cara ali em cima Pega ele Tá vindo Nossa Me empurrou Conseguiu Brincadeira Mas tá bom Tamo cheio de mina Vou colocar mais uma aqui Tentar levar esse cara Acho que eu vou morrer É que eu vou morrer fácil Mas a mina vai ficar protegida Então Mudou muita coisa não Beleza Carro na mina ali Morreu Também segundo Tá bem equilibrada Essa aqui Segura Cadê a blindagem Carregou Vamos lá Tentar manter o gelo vivo Morreu Valeu Istra Tem uma magnum por aí Que é um problema Tem mina aí, mano A mina, mano Eita, nois Outra mina aí, mano Já era Toma aí, Caio Pronto Olha o cara aqui Vou colocar uma mina aqui Vou morrer pra essa magna Morreu na mina Beleza Viramos o jogo E viramos o bem Tem que manter assim Agora pra conseguir a vitória Acho que terminou bem Vamos lá Blindar Deixa a mina Opa, bandeira aqui Morreu O elétrico Olha o isdm0 Pega ele Boa Vou morrer Quase que ele me salvou ali Capturaram mais uma Mas estamos com 15 pontos de diferença Ainda estamos bem Dá a vida aqui pro amigo Olha as bandeiras Leva esse isdm0 Aqui rapidão E esse cara aqui também Pronto Peraí Deixa eu arredar pra cá Pronto Juntou todo mundo Duguei especial Ficou na mina ali Matei um Matei o outro Vou morrer Vou morrer Mas vou morrer Bem né Porque eu matei um monte de gente ali E passei pra primeiro lugar Aí sim Dá pra ganhar até Com 70 pontos Dá pra ganhar Boa garoto É muita mina Eu fiz 16 kills Você pode ter certeza aí Que Eita O cara conseguiu Pode ter certeza aí Que dos 16 Uns 8 Ou 9 Foi só nas minas Ou que as minas Ajudaram né Deu um dano inicial Depois eu terminei Ou um aliado Terminou Não capturou Ei amigão Você vai ficar só de longe Assim? Não Tem que encarar de perto Morri Brincadeira Mas vamos ganhar Faltou dois kills só E Vamos ficar em primeiro Boa Valeu todo mundo aí Caio que jogou É nóis 17 Fulcaro que mais fez kills Mano Realmente as minas Devem ter levado Digamos assim Matei um 6 Com a mina E outros 5 Foram com a ajuda Da mina Um cara pisou Tomou o dano E depois um aliado Veio e terminou De matar Pode ter certeza Porque É muito kill 17 kills De is de mamute Mas enfim Foi muito bem Bom galera O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Eu gosto desse drone Mas acho que é um dos melhores drones Dos que eu já testei Porque combina Com o meu jeito de jogar Que é ficar mais na defesa Eu gosto de ficar na defesa E funcionou bem Certo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo